Fala galera, beleza? Pentagrama voltando a trazer vídeo pra vocês e hoje eu vou dar uma única dica básica que muitos não sabem ainda como funciona pra você matar o zumbi. Bom, tem muita gente que tá jogando em terceira pessoa e tá tentando matar o zumbi, mas as pessoas estão morrendo. É o seguinte galera, pra você matar o zumbi, primeiro você vai ter que ter uma arma branca. Eu falo isso porque se você quer matar o zumbi sem fazer muito barulho, e matar ele sem usar bala, até porque você não tem que gastar bala com o zumbi, só se você realmente tiver minha fúria. Então, pegue o martelo ou o machado ou o que você tiver na mão. Quando você vê que o zumbi tá vindo pra cima de você, você aperta o botão pra ele vir em primeira pessoa, no meu teclado é o C. E quando ele chegar perto de você, você anda pra frente dele e já bate. Quando você bater no zumbi a primeira vez, sem que ele te bata, ele já vai estar stunado. E é só você segurar o botão do mouse que ele vai começar a bater sem parar, entendeu? E o zumbi não vai ter chance de te bater. Ou seja, se você bater primeiro no zumbi, com certeza ele vai ficar stunado. Stunado é quando ele não tem chance de te atacar, ele não tem movimentação pra te atacar. E só mira na cabeça, pega, levanta o seu mouse e deixa só a cabeça do zumbi aparecendo. Segura o botão e deixa ele ficar batendo, até que ele morra. Vai demorar o que? Uns 4, 5, ou até um pouco mais de hits aí pro zumbi morrer. Mas vai matar. Certo, galera? Então essa dica foi super básica pra vocês aí. O vídeo ficou curto, eu sei que ficou curto. Mas eu sei que muita gente procura saber como que mata zumbi sem tomar hit. Às vezes você pode até tomar hit se você não pegar primeiro o zumbi. Mas é um hit só, depois você usa um penkiller ou então um bandage. Ou um bandage, como vocês quiserem falar. E tá tudo ok. Certo? Então é isso aí, galera. Falou e até mais. Tchau. 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 Tchau.